Vamos lá, confie em si mesma. Não acredito que eu nunca tinha vindo aqui antes. Por que demorei tanto? Que interessante. Não acredito que eu nunca tinha vindo. O Lucas teria dourado ver isso. O outro sujeito é quem eu tô pensando? Esse lugar fica cada vez mais interessante. Quantos segredos esconderam aqui dentro? O Lucas tem um pouco mais interessante. O que é isso? 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 O que é isso?